É o Oscar HC? Magnus. Magnus midi? Não. Ah, Magnus HC. Mano! Ah, lá vem, cara, essas loucuras de draft. Lá vem, lá vem, sangue. Pô, Magnus HC não é horrível, não. Ah, não. E aí colocaram o sniper no midi, eles adaptaram. O Lau não vai jogar... É total adaptação aqui. Ah, não tá ruim pra gente. Não tá ruim, não tá ruim, não tá ruim, Pat. Não tá ruim, tá bom. Tá tão sem HC, os caras tão assim... A gente tá sem HC, os caras tão sem off. Atax básicos, analog, Lau. Reposiciona. Lau, analog, fogo de fada. Ele foi até o limite onde dava. Tá queimando o sniperzinho. O anãozinho de jardim fica com a mesma vida que o analog. Pisar fora da marca vai tomar fogo, irmão. Mas enquanto isso, o analog tá tomando fumo. Bomba explode na cabeça, estraçalha o ladrão, Lau. O Lau foi pro lado errado. É pro outro lado, Lau. Bombeta de sangue continua atacando, analog. Mata! Queria ter insistido, né? Vai matar! Matou! Morreu! O cara... Ah, no limite. Os caras sabem. O Magnus não vai tirar ele da lane. Então... Na trocação franca, tá dando melhor pra equipe da Spirit na lane phase. Lá vai o Shadow Demon. King Jungle vai na caminhada dele pra roubar a runa. Falta 30 segundos ainda pra isso acontecer, mas os suportes não tão próximos ali. Tem gente... Tô se tendo em pé agora. Toneando o Scofield lá no meio. Assassinário. Scofield não vai morrer. Chegou o Ruscar. Miroshka morre aqui. É isso, Miroshquinha. Vem entregar uma kill no peito do seu pai. Enquanto pelo outro lado o Shadow Demon gasta a disrupção. Pedregulho Rolante pegou. Valeu, King Jungle. Valeu, valeu, valeu. Ótimo. Força essa movimentação aqui do Malick. Davai... Davai não, né? É o Yuma. Faiba lá. Malick marca como primeiro item cota de lâmina. Magnus é o maior patrimônio da partida. Não sei se ele vai pra build padrão, né? Arpão... PKB e couraça de combate. Pedregulho Rolante. Ele é pressionado lá na rota superior. Ele tem versão de polaridade. Ele tá sendo realmente pressionado? A galera tá chegando, mas eu não senti em momento alguma pressão. Ele errou agora o Yuma empalara ou ele realmente quis dar o empalara pra ir embora? Assassinar, agora sim ele foi pressionado. Porque chegou o TB. O Satanic lá em cima. E o Sniper também. Toda uma movimentação da equipe da Spirit pra garantir esses abates. O Sniper instantaneamente teleporta pro meio. A Spirit invocada pra matar lá em cima o Magnus. Realmente quis dar o empalara pra ir embora. Assassinar, agora sim ele foi pressionado. Porque chegou o TB. O Satanic lá em cima. E o Sniper também. Toda uma movimentação da equipe da Spirit pra garantir esses abates. O Sniper instantaneamente teleporta pro meio. A Spirit invocada pra matar lá em cima o Magnus, o Pat. A estrutura caiu. O Scofield prendeu. Vamos matar o anãozinho. Matamos o anãozinho. Aqui o Lau já tá morto. E o Bat Rider vai vir de brinde. Vem, Bet. Vem, Bet. Ele veio mesmo. Cadê o último Oscar? Gancho. Nem precisou. Ele não tem ultimate dupla. Bate do analogue. E três. Iuba. Uma... Pegar runa de proteção. Não. Aconteceu alguma coisa, hein? Aconteceu. Eu não sei se você viu o Double Kill. Não, você não viu o Double Kill do Ruscar. Malek. Inversão de polaridade? Não vai usar. Pedregulho rolante? Ele não vai sair. O Malek tá controlado. O Malek tá morto. É isso. Ter um Earth Spirit offlane. É isso que vai dar. Você tem o Earth Spirit offlane. Ele não... Ele vai estar sempre mal posicionado. A escapada dele é mais... Complicada. Ele não vai estar buildando igual um midlane. Offlane tenebroso. Pegando por trás o Yuma. Ele quer apresentar a daguja da deslocação. Ele tem versão de polaridade. Mataram o primeiro. Por trás. A pedra passa. O gancho vai. Em cima do Huê. Pedregulho rolante. O Scofield foi sozinho. Tem que ter versão de polaridade. Leva. Levou. Devastar utilizado. Controla o Huê. Mata o Huê. Pedregulho rolante pelo outro lado. Mata um sniperzinho também. Malek. No meio do samba. O TB chegou. Satanic. Se transforma. Faz a sua transformação. Pedregulho rolante da Vaillama. Deixado pra trás. Tá chegando o Huskar. Papai chegou. Analogue quer brigar. Mas é troca de 3 pra 3. E no fim. O que? O Malek enlouqueceu. Ele enlouqueceu. Embalado. Malek. Tá queimado ao vivo. O Yuma tem que se reposicionar as pernas. Pra que te quero. Semi limpa. Da equipe da Heroic. Calma. Calma gente. Bate. Grande novela. Grande novela. Tempo pra eu assistir a novela. Grande. Grande novela. Tinha com a minha avó essa daí. Forte nova. Satanic. Encontraram o verdadeiro. Encontraram o Fallen. E aí satanic. E aí satanic. Salve meu irmão. Tudo bem. Vai ter. Devastar. Não. O Sukkar. Davai Lama. Tu demorou uma eternidade. Mas veio assassinar o Davai Lama. Buscando o Gust esse ruim desse lau. 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 O huê espinho da terra. Tenta a dedada. Analogue simplesmente. Ele não morre. O analogue não morre. Ele é um deus. Respeita bem o homem. Tripla parte da equipe da Heroic. Essa tipada. Os caras tão chat ali. Legal hein. Tu viu. Já começa um. Ei parque. Vai se fuder. A minha herói que não precisa de você. É. A gente já tá cantando. Já começa a cantoria. Fida organizada. Já podemos levantar a bandeira. E uma já. Já vai. A log avançando pela floresta. Lá por cima. Batrider. Miroshka. Duma. Míssel passa. Miroshka. Onda de chão. Que é um Uber irmão. Eu chamo. Um Uber direto pra base Miroshka. Um abraço. Vai com Deus. Sniper. Vocês já estão cansados de ver. É um sniper. É difícil. Eles vão brigar no meio. Pedrigor e o rolante. Iniciaram no King Jungle. O King Jungle. Ele vai ser assassinado com velocidade. Devastar nesse. Gasta disrupção. Law. Vai Analog. Em cima do Law. Espinho da terra. Ele ficou com medo. Respeitou. King Jungle é o alvo ainda. King Jungle é eliminado. Magnus tá chegando. Com inversão de polaridade. Lasto é utilizado. Analog. Ele tem a rede imortal. Ele não subiu o terreno. Então ainda tá de boa. Vão matar o Analog. Tirou a primeira vida. Cadê a inversão de polaridade. Cadê você meu consagrado. Onda de choque. Gasta a inversão. Ele não gastou. O Sucar ainda no satanic. Empala a ilusão. O gancho por trás. Não pegou em ninguém. Analog. No meio do samba. O Sucar utilizado. Analog é eliminado no fim das contas. Triplo abate pro satanic. Tem que respeitar que o moleque... Joga a dota. O Magnus ele tem dano pra descer esse TB. Tem. Tem. Ele tá na frente do patrimônio. Ele tá conseguindo manter a frente do patrimônio. E tem o Ruscar também né. O Ruscar de Agarin evita que... Que o TB consiga gastar o Sucar ali durante... A chamada. O ult do Ruscar. Pode ser uma estratégia interessante também. Vem fumaça da enganação. Na ideia de que estamos mais fortes. E a gente tem que realmente pressionar. E principalmente no momento que o TB acabou de gastar. E aí pegou. Pegou o Malik. Ele gastou uma BKB. Vai tentar um Pedregulho Rolante pra se esquivar. BKB foi utilizada. Pedregulho Rolante. Ele tá sendo queimado. E ele é morto no fim das contas. Bem jogado. O Yuma não perde tanta vida assim. Ainda tem respaldo pra continuar puxando a rota do meio. Pedregulho Rolante. Iniciaram. Analog. Lança furacão. Se reposiciona. Batrider pelo outro lado. Onda de choque. Dedada. King Jungle. Ele vai ser assassinado antes mesmo de jogar. Gasta sua ilusão. Inversão de polaridade em cima do Satanic. Ele vai ter um Sucar pra gastar. Devastar. Tem que matar o Satanic. Ele vai ter um Sucar. Ele gasta o Sucar. Em cima do Davai. Mas ele não tem o Zita pra segurar isso tudo. É muito dano em cima dele. Laço utilizado. Cai agora. O Analog ele simplesmente não morre. Enquanto o Lau ele tá sofrendo dano só do King Jungle. O Lau quase morreu só pro King Jungle. E Yuma, irmão. Foi lá. Buscou. Espinho da Terra. Parece um Devastar. Mas o Tide tá do lado da equipe da Heroic. O Tide Hunter tenta sair pela lateral. A gente perdeu 3 nessa briga. Pelo outro lado o Rue vai sugando a vida. Malik. O teleporte do Skopje. Ele vai meter o pé. Mete o pé o seu José. O Davai Lama fica pra trás. A semilimpa tá instaurada. A semilimpa. Da equipe da Spirit. O Roxana tá demorando muito pra cair. A gente tem que ir lá. O Clock ele que tá chegando. Vai Clock. Pode ir. Pode ir, amigão. Vai. Se mostra. Se joga. É isso. Não tem medo. Bora. Chegou. Scofield. Ele foi. Não pegou. Agora brigar com essa ex não é tão interessante assim. O Scofield vai morrer. Sai o Scofield pelo outro lado. Analogue brigando com o Malik. Malik brigando com o Analogue. Yuma tá ali no samba também. Inversão de polaridade ainda não foi utilizada. Tenta buscar. Inversão de polaridade junto com o Devastar. Os dois ao mesmo tempo. O Satanic perdeu a ex imortal. Não. Ele conseguiu dar o sucar. Ele não perdeu a ex imortal não. Analogue morreu. Agora o Yuma contra o Satanic não deve brigar. Lá na frente. Engrenagem colocada. Yuma é eliminado. Triplo abate. Semilimpa da equipe da Spirit. Já é? Não é. Não é não pô. É mágico. Dano mágico. Dano mágico. É dano mágico. Esse laço não pode encaixar. Mirosca. Essa briga não é ruim pra gente. Yuma. Malik. A gente tá todo mundo ali. Scofield tá teleportando. Empalou. Pegou o Malik. Inversão de polaridade. Matou o Malik dentro da base. Aí é interessante. Espinho da terra veio de lá de baixo. Ele não pode sair. Davai Lama foi jogado aos leões. Devastar utilizado. O Malik agora morre. Davai deixa a redução de velocidade de movimento. Cajado de força. Tem que tirar o Davai dali. Assassinar. Não mata o Davai. Ele é uma melancia. Tenta buscar. Pega uma ilusão. É o pescador de ilusões. Troca de um pra um. Mas uma troca vantajosa. Gastamos muito recurso. Mas eles também gastaram a metamorfose. E o tempo do Aegis? A Herói que vem, hein? Vou pegar esse final. Esse Aegis tá com quanto tempo? 49 segundos. Olha o Rue. Ai, ele translocou. A onda de choque foi. Pegou no arpão. Empalou e levou pro lado certo. Empalou, levou lá pro lado. Rue tenta se proteger. Não consegue. É eliminado. Transloga. Pega, King. Pegou, Think Jungle. É isso. Falta 16. 35. 34. Calma. O Sucar. Fica todo mundo longe. Mantenha a distância. Tem inversão de polaridade? Não tem. Não tem controle pro Sucar. O Sniper tá lá no canto. Deixa o Sniperzinho ali. Pegou o Satanic. Tem visão. Ele vai ter Sucar. Deixa só o Analog trocando. E aí ele vai Sucar com o quê? Sucar com o quê esse TB? E o Anão de Jardim lá na frente? Vem aqui no arpão. Não tem inversão de polaridade pra parar o teleporte dele. Lá o T.P. Sai dali. Briga maravilhosa da Vailama. Não encontro o Malik. Não tá pronto. Não tá nem próximo. Subida de terreno que vai ser drama. O Malik tá indo pra construção do Cetro Diagon. Ele vai possivelmente tirar alguém de posição. Tem tabela nesse campo? Tem. Exclamação tabela, Bruno. O moderador perguntou. Olha o quê? Estáipou. Satanic. Foi encontrado. Mas aí ninguém veio com ele. Devastar utilizado. Satanic. Tem que kaitar. Kaita. Inversão. 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 Inversão, Yuma. Ele não deu. Segurou. E aí, Satanic. Vai correr pra onde? Giram. Pegaram o Satanic. E ele tá é morto. Esclamação. 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 O Diagonim agora no Ruscar. O Diagonim é importante. O Diagonim é importante. Malik. Foi na frente. A galera não tá com você. Analogue. Segura a mão. Cajado de força. Ele foi em cima. Analogue. Laçado. Analogue. Analogue. O que que tu foi fazer? Tem coveirinho. Tem coveirinho. Tem coveirinho. Ninguém mata ele. Ninguém vai me matar. Ninguém vai me matar. Ninguém vai me matar. O Analogue ainda tá vivo. Ele é um deus. Davai Lama se coloca com uma melancia lá na frente. Analogue só foi perder vida pra bater mais forte na estrutura. Vai. Pega. Não. Espinho da terra. Iuma não gastou a BKB. Pedregulho Rolante. O gancho foi no Lau. Pegou lá atrás. O Diagonim gasta. O cajado de força. Sai disso. Com a lança furacão. É no coração, amigo. Meu deus. Tentando sair pela tangente. Deixaram o Satanic no meio do samba. Assassinar. Satanic. Chamado. Briga comigo. BKB utilizada. Vem com Pedregulho Rolante. Analogue gasta BKB também. Lau. Analogue. Passa o jato d'água. Pedregulho Rolante. King Jungle. Analogue por ali. O Devastar. Mata o Satanic. Mata esse vagabundo. Machado Luzoro empalou. Satanic. Tá morto. Tá no chão. Fica na cova. Satanic. O anão de jardim também vai ao chão. O laço é utilizado. Iuma. Apedrada. Chama Regueiro. O Analogue no fim das contas vai morrer. Recompra do Magnus. Ele tá voltando da vai. Tá tancando tudo e a todos. Voltou. Iuma. Pedregulho Rolante. Lá na frente o Earth Spirit é chutado. O Magnus recompra. Utilizada tripla. Recompra da Heroic. O Miroshka no cantinho vai ser pego. Cajado de força. Pega ele. O Analogue vai atrás e consegue a eliminação do Miroshka. É só fazer Rocham. Não sei se precisa. Como o fato de não ter ninguém, ninguém ter recompra no jogo, é uma janela também muito importante assim pra Heroic. É. E matar os dois suportes, não vai ter recompra dos dois suportes que nem foi na última teamfight. É, o TB não... Ele é o único problema. O Sniper não tá sendo um problema. Laço foi utilizado? É ilusão. Pescador de ilusões. Malik. E aí Malik? Malik. Ele pegou. Pegou o Davai e jogou o Davai lá no meio do samba. Davai. Devastar. Utilizado. Pedregulho o rolante. Davai. Gastou o Devastar de maneira defensiva. Davai. Caixou de força. Me pegou. Empalou. Inversão de polaridade nele. BKB. Não gastou a inversão de polaridade. Inversão de polaridade. Satanic. Ele tá morto. O Satanic tá no chão. Um beijo. Noventa segundos sem o Satanic. A gente tem que subir o problema que o Davai morreu também. Isso também pro late game. Spirit sabe que é herói que não tem a ex do imortal. Gente fumaça da enganação. Tá todo mundo reunido. É cinco contra cinco. É briga franca. Fumaça utilizada agora também. Blockwerk gasta o míssel pra cima. Blockwerk pega a fumaça. Eles tão brigando na visão. Então completamente. Batrider. Já foi avistado. Avistaram o Bat no grau. O Scofidge revela tudo. Gancho. Pegou o Batrider. Empalou ele. Miroshka. Tem que matar. Foram nele e mataram o Miroshka. Missão dada é missão cumprida. O Batrider tá morto. Já sai o Satanic correndo, gritando. Sai daqui. Deixa eu ir embora. Pedregulho rolante. O Satanic ficou. O Satanic ficou, mas a ilusão. Eles não viram. Obrigado, tia. Obrigado pelo sub. E aí, agora é a equipe da herói que vai em direção ao covil do Rocham. Passagem por detrás. Batrider. Magnus tentou pegar. Não pegou. Foi pra pescaria. Empalou. Malick na frente. Onda de choque. Invenção de polaridade. É utilizada em cima do Malick mesmo. Sem pudor nenhum. O TB não tá ali. Então matar o Malick é bom. Pedregulho rolante não vai ter. O Malick tá morto. Um a menos. Agora corre. Corre. Corre galera. Corre que a gente não tem versão de polaridade. Corremos. Isso abre um minuto pra gente fazer o Rocham mais do tempo suficiente. Porque tá morto o Earth Spirit por 90 segundos. Ele não paga não. Todo mundo dado bom que voltou a recompra de todo mundo. Então a gente vai ter pelo menos ali mais 2 teamfights ou uma teamfight 20 contra vez. 20. 10 contra 10. Magnus. Encontrou. TB. Satanic. Salve. Ficou invisível. Tem visão? Não tem visão. Gancho foi pra um lado. Vai pro outro. Satanic. Quem tá com a gema? Não sei. Scofield. Ele é o cara da gema. Encontrou o Satanic. Volta aqui Satanic. Seu vagabundo. Volta aqui. Eu tenho um jetpack que vai te pegar. Eu vou te buscar. Eu sei onde você mora. Pelo outro lado o jato d'água. Quem que eles pegaram ali? Eu não vi. O Shadow Demon é o Batrider. Enquanto tá na perseguição. Vem cá. Vem cá, seu safadinho. Ele foi pra baixo. Pra baixo. Scofield não viu. Laço. Pegou. Ihhh. Disculpção. Parou o laço. Teleporte do Analog. Ele se joga no meio do samba. E uma. Ele tem a Ace Imortal? Não, ele não tem. Mas eles podem matar o Satanic. Devatar duplo. Satanic. Tá morto. Ele tem recompra, mas ele não tem. A sua principal habilidade. Num contra um eu sou mais Analog. Analog leva melhor a Satanic. Retirar a Ace Imortal. Disrupção utilizada. Tem que chutar o Satanic pra loja. O Gigante foi buscar a Gennady. Buscou o Satanic. Mata ele. Vai atrás do Analog. O Analog tá atrás. Tentando matar o Satanic. Satanic tá sendo queimado. Ele conseguiu usar o Sucar no último segundo. Ele ainda tá vivo. Matou o Davai nessa brincadeira. Dá pra acabar o jogo. Tem metamopose? Empalar. Piuma. Reposiciona. Pedregulho rolante. Malek. Pula no Malek. Pula no Malek Analog. Najuga o lar dele. Tem que pular. Tem que ter medo não. Pedregulho rolante. Analog tá no Dota objetivo. No Dota adulto. No Dota consciente. No Dota canarinho. Leva as duas barracas. O Analog. Recua agora o Analog. Não. Eles vão pra rota do meio. Eles querem mais. Sniper tem buyback. O Tidehunter também tem buyback. Mas ele não tem recurso. E sem recurso não tem porque ele dá buyback. Não tem que falta pra essa maldita inversão de polaridade. 40 segundos. Só leva o bot mesmo. E fica nisso a equipe da Heroic. Faz um super criatura. 29k de vantagem ouro. Não é possível. Patrícia. Me responderam rápido e rasteiro. Malick lá na frente. Ele tenta brigar. Sai dali o Scofield. King Jungle. Espinho da Terra. Tem versão de polaridade ainda pra utilizar. Refresh. Tá vindo o Analog. De recompra. Ele vira no Malick. Pra matar o Malick pelo menos. Pra expulgar o Malick. Ele se transforma em pedra. Estilhaço. Malick. Espinho da Terra. Ele não morre. Pelo amor de Deus. O Yuma vai morrer. O que que tá acontecendo? Para com isso. Eu não quero assistir isso mais não. Tá parecendo um filme de terror. Recompra, Gancho. Vai, escove. Gancho. Gancho. Satanic. O primeiro tem que mostrar. O Satanic vai morrer. E no Satanic. O Satanic. Acabou. Apita. Árbitro. Recompra tripla. Recompra tripla. Pegaram o Malick. O Malick também tá no chão. O Malick tá morto. A equipe da herói que vai conseguindo o milagre. É só o Sniper e o Batrider agora. Apita seu juiz. A Robert Zangueva agora a gigante ganha sábado. Bora. Só foca. Foca. Ignora esse Sniper fedido. Foca no Ancestral. Foca. 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 E uma. Tem dano também. Ancestral e uma. Olha, bate nessa caralha. Vamos. Vamos, porra. Errou uma emposca. Errou uma emposca. Acabou. Acabou. Acabou o Gancho. Pegou o Lau. Deixa ele. Esquece ele. Foca no Ancestral. Vamos. Vamos. Acabou. 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 No, pego. Ooooo. Ooooooh. Caicou. Que é a amor. Aaaaaah!